Fala galera, beleza? Aqui é tudo de Demostras. Já lembra, pessoal, se inscreve no canal aí, beleza? Ativa o sininho também pra não perder nenhum vídeo. Também segue o Instagram, segue o meu Instagram, beleza, pessoal? E também compartilha esse vídeo com um amigo. Pessoal, nesse vídeo de hoje, vamos continuar a série aqui. Hoje eu vou falar sobre a faixa azul, qual é o significado da faixa azul no Jiu-Jitsu. Se tá interessado, confere na sequência, então, bora! Pessoal, a faixa azul, você nem é mais um iniciante, mas você também já é um cara experiente na arte suave. E ela é uma faixa... Então, a faixa azul, o azul significa o quê? O céu. Você tá sempre tentando subir, evoluir na arte suave. Essa é a faixa da evolução. Também isso é a certeza que o seu caminho está correto, a faixa azul. Tem esse significado por quê? Você já passou da faixa branca, então você tá no caminho certo. A faixa azul, eu até fiz um vídeo, né, nesse vídeo aqui, que a faixa azul, pra mim, é a faixa mais difícil no Jiu-Jitsu, porque ali você vê se você vai ficar na sua ave ou não, entendeu? Na faixa branca, você leva o tempo como uma brincadeira, uma descontração, mas quando você já recebe a faixa acima, a primeira graduação, que é a azul, você já vai ter mais uma responsabilidade. Se não é igual eu falei, tem um iniciante, aí você já é um graduado. Você tem que estar naquela faixa pré-evolução, tem que focar na sua evolução. Nessa faixa, você tem que ter muita segurança e muita sabedoria, pra não desistir, porque a faixa é difícil, entendeu? Tem que ter muita raça e muita determinação, continuar nessa faixa, porque, como eu falei, ela é uma faixa muito complicada, tipo, a maioria das pessoas que desistem, tá na faixa azul. Por quê? Como eu falei antes, você não é mais um iniciante, você vai ser cobrado. Tipo, quando um roxo, um marrom, preto, vê você, não vai mais, tipo, com calma, pegar uma faixa branca, orientando, já vai, você é mais duro, entendeu? Então, é uma faixa muito complicada, mas, tipo, se você manter a calma, continuar no caminho certo, buscando sempre sua evolução, vai ver que é uma faixa, é só mais um detalhe. Ela não é fácil, mas se você ficar com determinação, com persistência, ela fica menos difícil. Também, pessoal, o azul da faixa significa, igual eu falei antes, tipo, o céu. Quem tá tentando ir pro céu, sempre tá indo pra cima. Então, indo pra cima, é evolução, sempre evoluindo, tentando buscar melhorar as suas habilidades, dentro da arte suave, dentro do jiu-jitsu, beleza? Então, é basicamente isso. A faixa azul representa o céu, o azul do céu, e você tá sempre tentando subir. Se você é pra cima, então você tá sempre tentando subir pra cima, é evoluir, entendeu? Então, se você quiser gostar desse vídeo, já lembra, pessoal, esse é o segundo vídeo da minha série, se não viu o primeiro, tá aí no canal, que era sobre a faixa branca, beleza? O próximo vai ser a faixa roxa, então não perde, beleza? Então, pra não perder, se inscreve no canal aí, certo? Ativa o sininho também, pra não perder nenhum vídeo. Assim que eu postar o vídeo, você vai receber uma notificaçãozinha já no seu celular, no seu computador, beleza? Compartilha esse vídeo com alguém, beleza? Com um amigo, um parceiro de treino, beleza? Também segue o meu Instagram, esse é o meu Instagram. Tchau, Junglera, valeu! Oss!